Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para falar de dois dos temas mais pedidos pelos Tolkien Talkers, Glorfindel e a reencarnação élfica. Todo mundo quer saber se o Glorfindel do Silmarillion, que derrotou o Balrog na Queda de Gondolin, é o mesmo Glorfindel que está presente na Terceira Era. E como vocês já devem ter visto aí no spoiler, no título desse vídeo, o Glorfindel é sim um elfo reencarnado, pois ele morre e aparece depois, num outro momento distinto, no legendário de Tolkien. E o vídeo de hoje vai para o pessoal que fez o pedido relacionado a esses temas, que são o Lucas Fernando, a Gaia Estelar TV , o Jairo Santos e o Vinícius Santiago. Para começar, eu quero tentar fazer aqui uma linha do tempo ou manter uma ordem cronológica sobre Glorfindel. Eu preciso confirmar então que o Glorfindel, que morreu em Gondolin, ressuscitou e voltou para a Terra-média. Isso foi explicado pelo Tolkien já no finalzinho da vida dele, na verdade menos de um ano antes dele morrer, em dois textos que ele escreveu em 1972. Um texto combina com o outro, salvo pequenos detalhes que eu vou comentar aqui mais tarde. Glorfindel significa de cabelo dourado, e ele foi um dos mais poderosos elfos que já pisaram na Terra-média. Inclusive, ele foi um dos emissários dos Valar, assim como foram os Istari, os magos. Não se sabe o parentesco de Glorfindel, mas com certeza ele era um dos Noldor. Possivelmente, ele tinha algum antepassado Vanyar, devido aos cabelos dourados. 1 – Glorfindel Glorfindel era alto e ereto, o cabelo de um dourado brilhante, o rosto belo e jovem, temerário e cheio de alegria. Os olhos eram brilhantes e agudos, a voz parecia música. Em sua fronte se alojava a sabedoria, na mão a força. Ele fazia parte da hoste de Turgon, o filho de Fingoth, que fundou Gondolin em Beleriand, após viajar com os Noldor exilados. Porém, Glorfindel chegou a relutar em partir para o exílio, e ele não tomou parte do fratricídio de Al-Gualondi. O relato mais completo sobre a queda de Gondolin, onde Glorfindel teve um papel fundamental, está presente no The Book of Lost Tales Part II, que é o segundo volume da série de livros The History of Middle-earth. No Silmarillion, a história está contada bem reduzida. E olha aqui mais um vídeo a gente citando The History of Middle-earth. Em Gondolin, Glorfindel se tornou o chefe da Casa da Flor Dourada, uma das doze casas de Gondolin. Só ressaltando que o conto da queda de Gondolin é talvez o meu preferido das lendas antigas, e eu espero gravar aqui, mais um pra frente, um vídeo só sobre isso. Nesse aqui eu vou me restringir só ao Glorfindel mesmo. Fala-se então que, durante a queda, Glorfindel se dirigiu para o grande mercado de Gondolin, para conter o avanço dos orques, e a Casa da Flor Dourada ostentava um sol raiado sobre seu escudo, e Glorfindel usava um manto bordado com tantos fios de ouro que ele parecia ornamentado como um campo de selidones na primavera. Seus braços eram enriquecidos com ornamentos de ouro. Essa é a descrição que está lá no The Book of Lost Tales. A luta naquele lugar durou horas difíceis, até que chegou um draco de fogo, que fez Glorfindel e os poucos de seus homens que sobraram partirem dali. Na fuga eles quase foram pegos, mas os homens da Casa da Arba chegaram e os salvaram. Depois Glorfindel se encontrou com Tuor na Praça do Rei, e ali montaram uma feroz resistência. Outros dragões chegavam e os elfos eram forçados a recuar mais. Tuor, Hidril e seu filho Earedil fugiam com um grupo de pessoas, muitas mulheres, crianças, enfermos e feridos. No final ia o maior grupo de guerreiros, incluindo Glorfindel do Cabelo Dourado. Eles fugiram pela Fenda das Águias, onde morava Thorondor, o Rei das Águias. Em seu encarço estavam as forças de Morgoth, incluindo um terrível Balrog. Para enfrentá-lo, saltou Glorfindel e o encarou. No seu marinho praticamente não há descrição de como é que foi essa luta, mas no relato da Queda de Gondolin nós sabemos como é que foi. Então Glorfindel saltou na frente dele, e sua armadura dourada brilhou de forma estranha ao luar. E ele cortou com a espada na direção daquele demônio, que saltou novamente para cima de uma grande pedra, e Glorfindel foi atrás. Agora houve um combate mortal naquela rocha acima das pessoas. O fervor de Glorfindel fez com que aquele Balrog se deslocasse de um canto a outro, e sua cota de malha se fendeu devido aos ataques do chicote e da garra. Então ele defendeu um pesado açoite acima de seu elmo de ferro, cortando o braço da criatura que segurava o chicote na altura do cotovelo. Com isso, o Balrog saltou no tormento de sua dor e medo em direção a Glorfindel, que estocou com uma picada de cobra, mas ele atingiu apenas o ombro, e foi apanhado, e eles oscilaram em cima do topo do penhaço. Assim, a mão esquerda de Glorfindel buscou uma adaga, e com ela deu uma estocada para cima, perfurando a barriga do Balrog, logo acima de seu próprio rosto, pois esse demônio tinha o dobro de sua estatura. E ele guinchou e caiu para trás de cima da pedra. E enquanto caía, engatou os cabelos de Glorfindel sob o elmo, e os dois caíram no abismo. As águias chegaram e mataram os orcs. Thorondon resgatou então o corpo de Glorfindel. E eles o enterraram num túmulo de pedras ao lado da passagem, e ali surgiu uma relva verde, e flores amarelas se abriram em meio à aridez da pedra, até o mundo se transformar. Esse relato resumido que eu fiz aqui tem coisas do Silmarillion e da queda de Gondolin, que está lá no The Book of Lost Tales Part 2. Agora vamos para o que é dito naqueles dois textos que eu falei que o Tolkien escreveu no finalzinho da vida dele. Eles estão no volume 12 do The History of Middle-earth, cujo título é The People of Middle-earth. O primeiro texto fala que Glorfindel veio para a Terra-média junto com Gandalf, por volta do ano 1000 da Terceira Era, sendo que o segundo texto trouxe uma mudança quanto à época da chegada de Glorfindel, que eu vou falar aí mais pra frente. Essa associação com Gandalf é compreensível, já que como nós vamos ver aqui, quando Glorfindel reencarnou e foi para Valinor, ele se tornou um amigo e seguidor de Olórim, que era o Gandalf, lá em Valinor. Eu falo isso também no vídeo só sobre o Gandalf. Vejam o link dele aqui na descrição do vídeo. Agora precisamos falar do assunto da reencarnação Elf. Então, de acordo com os registros, quando Glorfindel foi morto, seu espírito foi para Mandos para ser julgado. Então, ele permaneceria lá nos salões da espera até que Manuel o liberasse. Tolkien explica que os Elfos estavam destinados a terem uma natureza imortal, dentro dos limites desconhecidos da vida na Terra como um reino habitável, e sua desincorporação era uma coisa muito penosa. Era dever, portanto, dos Valar restaurá-los, caso fossem mortos, para encarnarem em vida, caso desejassem, a menos que houvesse uma grave razão. Ou seja, caso eles tivessem praticado feitos de grande mal, ou quaisquer obras de malícia, das quais permaneceram obstinadamente impenitentes. Caso eles fossem reencarnados, eles poderiam permanecer inválidos ou retornar para a Terra-média, caso a sua casa ainda estivesse lá. Tolkien afirma que Podemos, portanto, supou razoavelmente que Glorfindel, após a purga ou perdão de sua parte na rebelião dos Noldon, foi liberado de Mandos e tornou-se ele mesmo novamente, mas permaneceu no reino abençoado, pois Gondolin havia sido destruída e todos ou a maioria dos seus parentes estavam mortos. Tolkien afirma que Podemos, assim, entender porquê Glorfindel parece ser tão poderoso e quase que uma figura angelical, pois ele havia retornado à inocência primitiva dos nascidos I, e então viveu por eras entre os Elfos que nunca se rebelaram e na Companhia dos Maia, desde os últimos anos da Primeira Era, através da Segunda Era, até o final do primeiro milênio da Terceira Era, isso segundo a cronologia deste primeiro texto. O texto fala, então, que é de fato provável que Glorfindel tenha se tornado amigo e seguidor de Eulórien. É de fato provável que ele, Glorfindel, já tivesse se tornado amigo e seguidor de Eulórien ainda em Valinor. Mesmo nos breves vislubres dele em O Senhor dos Anéis, ele aparece como especialmente preocupado com Gandalf, e foi um, o mais poderoso ao que parece, daqueles enviados de Valfenda quando as notícias inquietantes alcançaram Elrond de que Gandalf não teria reaparecido para proteger o Portador do Anel. Passamos em seguida ao segundo texto sobre Glorfindel. Aqui, ao invés de Glorfindel ter chegado só no ano 1000 da Terceira Era, ele teria chegado bem antes, durante a Crise na Segunda Era, quando Sauron invadiu Eriador para auxiliar Elrond. E, embora não tenha sido citado nos anais que registram a derrota de Sauron, ele teve um notável e heróico papel na guerra. Numa notinha ao final do texto, Tolkien escreveu Navio Númenoriano, indicando que foi com esse meio de transporte que Glorfindel chegou na Terra-média. Tolkien fala novamente neste texto sobre a imortalidade âmbica e reencarnação, de uma forma que está bem em consonância com o que ele havia dito no primeiro texto. Quando Glorfindel de Gondoli foi morto, seu espírito foi, de acordo com as leis estabelecidas pelo Único, obrigado a retornar para a terra dos Valar. Então ele iria a Mandos para ser julgado, e então permaneceria nos Palácios da Espera até que Manoel o liberasse. Elfos estavam destinados a serem imortais, ou seja, não morrer dentro dos limites desconhecidos decretados pelo Único, que no máximo poderia ser até o final da vida na Terra como um reino habitável. A morte deles, por qualquer ferimento a seus corpos, tão grave que não pudesse ser curado, e a desencarnação de seus espíritos era uma questão não natural e dolorosa. Era, portanto, função dos Valar restaurá-los para encarnarem em vida, caso desejasse. Mas esta restauração poderia ser adiada por Manoel, caso o Féa, espírito, enquanto vivo, tivesse praticado feitos malignos e se recusado a se arrepender deles, ou se ainda abrigassem qualquer malícia contra qualquer pessoa dentre os vivos. Glorfindel de Gondolin era um dos Noldor exilados, rebeldes contra a autoridade de Manoel, e eles estavam banidos, não poderiam entrar de forma corpórea no Reino Abençoado. Manoel, no entanto, não estava preso aos seus regulamentos, e sendo ainda o governante supremo de Arda, ele poderia deixá-los de lado quando achasse devido. A partir do que é dito no Silmarillion e no Senhor dos Anéis, é evidente que Glorfindel era um Elda de espírito elevado e nobre. Tolkien presume que, quando ele abandonou Valar para seguir Turgon, ele também incorreu na Proibição, mas de forma relutante, pois ele era aparentado de Turgon e havia jurado obediência a ele, e Glorfindel não tomou parte no fratricídio de Alqualondi. E aqui o mais importante, Glorfindel havia sacrificado sua vida para defender os fugitivos da destruição de Gondolin contra um demônio de Sangorodrim, permitindo que Tuor, Hidro e Earedil pudessem escapar. Embora ele não soubesse disso, seu feito permitiu com que se alcançasse o desígnio dos Valar. Assim, após a pouca de qualquer culpa que ele tivesse por ter ocorrido na rebelião, ele foi liberado de Mandos e Manuel o restaurou. Glorfindel então se tornou uma pessoa encarnada novamente, tendo-lhe sido permitido viver no Reino Abençoado, pois ele havia ganho a inocência primitiva e a graça dos Eldar. Tolkien aqui repete o fato de que ele viveu entre os elfos que nunca se rebelaram e entre os Maias, e faz então aqui uma incrível revelação, que Glorfindel se tornara quase um igual em relação aos Maias, pois embora ele tenha se tornado um encarnado, seu poder espiritual foi grandemente aumentado devido ao seu alto sacrifício. Glorfindel teria retornado para a Terra-média antes do final da Segunda Era, da mudança do mundo e da queda de Númenor, antes que a Sombra se instalasse na ilha dos Númenorianos e quando estes ainda eram aliados dos Eldar. Seu retorno serviu para fortalecer Gil-galad e Elrond, quando o crescente mal das intenções de Sauron foi notado. Tolkien assim cogita que Glorfindel teria chegado novamente à Terra-média no ano de 1200 da Segunda Era, quando Sauron em pessoa foi a Lindon e tentou enganar Gil-galad, mas foi rejeitado e expulso. Mas o mais provável, de acordo com Tolkien, foi que Glorfindel tenha chegado no ano de 1600, o Ano do Pavor, que foi quando Baradon ficou pronta e quando foi forjado o Um Anel, e Celebrimbor se tornou consciente da armadilha em que ele tinha caído. Pois em 1200, apesar de sua ansiedade, Gil-galad ainda se sentia poderoso e capaz de tratar com Sauron com desprezo. E também naquela época, os poderosos Númenorianos estavam construindo portos na costa da Terra-média e muitos deles estavam fixando ali residência fixa. Já em 1600 ficou evidente que a guerra era iminente, pois Sauron foi desmascarado como o Novo Senhor do Escuro e então eles precisavam se preparar para a batalha. Sem dúvidas, eles enviaram mensagens de ajuda para Númenor e também para Valinor. Vamos fazer então agora um tour pela Terra-média para saber o que foi que aconteceu na Terceira Era em relação a Glorfindel. Como vocês lembram, aqui em Gondor, que ficava mais ao sul, era um dos dois reinados dos Dúnedain, porque o outro ficava aqui no norte, em Arnor. E esse reino de Arnor, depois de tantas brigas e contendas, foi dividido em três reinos. Aproximando aqui o mapa, nós vamos ver que um deles era Houdal, que ficava mais nessa região aqui, mais ao sul ficava Cardolan e mais ao oeste, inclusive incluindo a região do Condado, ficava Arthedain. E o que ocorreu foi o seguinte, aqui do norte partiu o rei dos bruxos de Angmar, que desceu para Arnor invadindo o reino. Depois de séculos de conflitos, foram enviadas mensagens ao rei Earnil II de Gondor, já que Angmar preparava seu ataque final. Ou seja, os Dúnedain do norte tiveram que pedir ajuda para seus parentes aqui do sul. O filho de Earnil, Earnil, chega a Lindon. Então ele chegou bem aqui, pela região de Lindon, e se estabeleceu aqui nos Portos Cinzentos, onde ele começou a auxiliar os Dúnedain do norte. Porém, foi tarde demais, porque as forças de Angmar já haviam destruído o reino de Arnor. Mas as poderosas forças de Arnor se uniram então ao povo de Girdan, aqui em Lindon, e aos remanescentes dos Dúnedain. E toda essa tropa do oeste partiu para a região de Fornost, que fica mais ou menos por aqui no mapa. E aqui houve um enfrentamento com as forças do rei bruxo de Angmar. Aquela força de elfos e Dúnedain se juntou então Glorfindel e sua hoste, vindos de Valfenda. Então nós temos duas forças aqui. As forças aqui do rei Arnor, juntamente com os elfos de Lindon, os vassalos de Kirda e os restantes dos Dúnedain vieram daqui para cá. E mais aqui do leste, onde fica Valfenda, partiu Glorfindel junto com outros senhores élficos. Então a força do oeste com a força do leste se juntou bem por aqui, mais ou menos na região de Fornost. E foi aqui que o rei dos bruxos viu a derrota de suas forças. As forças de Angmar foram destruídas, e o reinado de terror chegou ao fim. Porém, no meio disso tudo, haveria um evento onde uma profecia seria feita, tendo reflexo muito tempo depois, no final da Guerra do Anel. Mas conta-se que, de repente, quando tudo estava perdido, o rei dos bruxos apareceu em pessoa, vestido de negro, com uma máscara preta e montado num cavalo também negro. O medo dominou todos os que o contemplaram, mas ele escolheu o Capitão de Gondor para descarregar todo o seu ódio, e com um grito terrível cavalgou direto contra ele. É Arnor teria feito frente, mas seu cavalo não suportou o ataque, desviou e levou-o para longe, antes que Éar não pudesse dominá-lo. Então o rei dos bruxos riu, e ninguém que ouviu aquilo jamais esqueceu o horror daquele grito. Mas Glorfindel então avançou em seu cavalo branco, e, em meio ao seu riso, o rei dos bruxos virou-se e fugiu para dentro das sombras. Pois a noite caiu sobre o campo de batalha, ele desapareceu e ninguém viu para onde foi. Nesse momento, Éar nur retornou cavalgando, mas Glorfindel, olhando em direção à escuridão que a se adensava, disse, Não o persigam! Ele não retornará para esta terra. Muito distante ainda está sua destruição, e ele não cairá pela mão de um homem. Essas palavras muitos guardaram na memória, mas Éar nur estava zangado, desejando apenas vingar sua desgraça. Assim terminou o reino maligno de Angmar, e dessa forma Éar nur, capitão de Gondor, atraiu sobre si o mais intenso ódio do rei dos bruxos. Mas muitos anos ainda se passariam antes que isso fosse revelado. Durante a Guerra do Anel, pouco é dito sobre a participação de Glorfindel, mas o seu maior destaque é no resgate a Frodo e a derrota dos Espectros do Anel nos Vals do Bruyne. Numa conversa, depois disso, é dado um relance do poder de Glorfindel. O que me diz de Valfenda e dos Elfos? Valfenda é um lugar seguro? Sim, atualmente até que todo o resto tenha sido conquistado. Os Elfos podem temer o Senhor do Escuro e podem fugir de sua presença, mas nunca mais irão escutá-lo ou servi-lo. E aqui em Valfenda ainda vivem alguns dos maiores inimigos dele, os sábios élficos, os senhores dos Eldar, e além dos mares mais distantes. Estes não temem os Espectros do Anel, pois os que moraram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo nos dois mundos e têm grande poder contra os visíveis e os invisíveis. Pensei em ter visto uma figura branca que brilhava e não se apagava como as outras. Então era Glorfindel? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado. Um dos poderosos entre os primogênitos. Ele é um senhor élfico de uma casa de príncipes. Na verdade, existe um poder em Valfenda capaz de resistir à força de Mordor por um tempo. Em outros lugares ainda moram outros poderes. Existe poder também de um outro tipo no Condado, mas todos esses lugares logo vão se transformar em ilhas sob um cerco, se as coisas continuarem a se encaminhar desse modo. O Senhor do Escuro está lançando toda sua força. No Conselho de Elrond é Glorfindel quem primeiro dá a ideia de destruir um Anel. Quando a Glorfindel não fazia parte da Sociedade do Anel, na verdade era a intenção de Tolkien colocá-lo lá, inicialmente. Porém, ele desistiu da ideia, e o próprio Gandalf aqui no livro explica a razão de Glorfindel não ter entrado para a Sociedade. A Cidade de Elrond Nem Frodo disse Gandalf inesperadamente apoiando Pippin, nem qualquer um de nós pode enxergar claramente. É verdade que se esses hobbits entendessem o perigo não ousariam ir, mas ainda assim desejariam ir, ou desejariam ousar, ficando envergonhados e infelizes. Eu acho, Elrond, que nessa questão seria bom confiar mais na grande amizade deles do que na grande sabedoria. Mesmo que escolha para nós o Senhor Élfico como Glorfindel, ele não poderia abalar a Torre Escura, nem abrir a estrada que conduz ao fogo, por meio dos poderes que tem. Após a guerra, Glorfindel viajou com o povo de Elrond para Minas Tirith, onde participou do casamento do rei Alessar. É provável que, com o cumprimento de sua missão na Terra-média, ele tenha retornado para o Reino Abençoado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo dizendo o que vocês acharam. A participação de vocês é muito importante. Eu peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo e um abraço!